E o jogo começou muito complicado Se a gente pegar aí vários atletas Para o Cássio não Ou se não me engano na Olimpíada Então Esse aqui com certeza foi o maior Para o João Marcelo o maior O Vidalba tem que ver aí no Argentinos Júnior Se ele já teve um duelo Desse aí para a vaga em final De competição continental O Marlon o maior O Wallace já tem uma história maior O Matheus Henrique Não sei lá na Itália Nos tempos de Grêmio se teve alguma Partida desse nível Matheus Pereira pela responsabilidade De ser cruzeirense camisa 10 O Verão já teve O Caio Jorge também já teve Então muitos sentiram E sentiram bem Até uma reconectada A partir daquele momento ali Em que o Cruzeiro começou a chegar no jogo A turma foi ganhando uma confiança E vendo que Gente O Cruzeiro tem mais qualidade Do que o adversário Porque esse sofrimento todo E aí o Cruzeiro cria algumas boas jogadas Faz o gol com o Caio Jorge E eu acho que é importante a gente falar aqui Porque Você ser O O cara que marreta sempre É muito fácil Para depois você chegar Caio Jorge Ha 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 Nossa Que beleza Ele fez gol contra o Libertar lá Nunca critiquei Ele fez gol contra o Lanús Ele fez gol contra o Lanús No Mineirão E aqui Ele tem 4 gols na Copa Sul-Americana Em 6 jogos Os 2 contra o Boca E os 4 seguintes Então 6 jogos 4 gols Aí O pessoal que ficou Taxando a contratação Como não serve mais Eu estou dizendo que é o baita centroavante Que vai resolver todos os problemas Não Mas também não é esse Esse 8 ou 80 né Só que A turma ficava sempre no 8 Aí é muito fácil Aí é muito fácil Porque Ficar só marretando e depois É Caio Jorge É beleza Ah fez um gol ali Vários outros tiveram chances também E não conseguiram fazer E ele fez E está se entregando muito Está jogando muita bola Está dando a vida realmente Como tem que ser O Cássio Outro jogador contratado na janela É um dos responsáveis também De forma direta Aí para o Cruzeiro estar Nesta final De Copa Sul-Americana Então A gente precisa Ser O mais correto O mais justo E o mais honesto possível Para analisar as coisas Porque senão A gente cai nesse Nesse vacilo aí né De que Nada mais serve E depois Tudo serve Ou Aí você vai fingir que Você não estava naquela lá de O nada mais serve Sei que muita gente Não vai gostar de ouvir isso Mas Faz parte Faz parte Quem quiser ouvir Beleza Quem não quiser também Está tranquilo E o Cruzeiro depois Destigou Aí volta para um segundo tempo Onde era natural O Lanús Forçar muito E eles forçaram muito O cruzamento E na maioria das vezes Quando a zaga Não conseguiu cortar Esses cabeceios Já não levavam Tanto perigo assim E o Cássio Seguro como sempre Muito Muito bem Ele dá uma Uma tranquilidade Depois de Um bom tempo Eu acho que o Anderson Quando ele foi acionado Ele teve um bom papel Mas Eu confesso que Depois de um bom tempo Voltei a A ficar assim Poxa A gente tem um Um goleiro ali Que ele passa uma Tranquilidade absurda Uma paz A bola vai vir no alto Ele vai sair É soberano na área Então Claro que Viveu um ano aí Difícil no Corinthians E eu ainda acho Que não é O nível Cássio Que ele vai chegar Tendo o Robertinho Como preparador de goleiros Aqui no Cruzeiro Aí Uma pressão aqui Outra ali Acho que se o Cruzeiro Tivesse Um pouco mais De paciência Para Concatenar as jogadas Dava para fazer O segundo gol Lanús não é Esse time aí Imbatível Claro que é difícil De jogar aqui Vários outros E A gente não pode Desconsiderar que A LDU Atual campeã Da Copa Sul-Americana Veio aqui E o Lanús eliminou Então Tem que se Se dar o mérito Também Porque se não Tudo que o Cruzeiro faz A turma menospreza Ah O Boca não era O Boca não sei o que Ah O Libertar não sei o que Ah O Lanús não sei o que E o Cruzeiro já está na final Da Copa Sul-Americana Então Esses jogadores Que eles possam Com essa classificação Ter ainda mais noção Do Do Quanto isso é bom Poxa Está todo mundo aí Feliz da vida Nas redes sociais Sabe Torcedor feliz da vida É Claro que A gente passou Por muitos apuros Aqui nessa partida Mas O resultado Era o principal A classificação Era o principal Para tirar um peso De De tudo que vem acontecendo No Cruzeiro Então Que os jogadores Tenham essa consciência Que Entrar para a história Do clube É um fato Que Ninguém vai apagar É a história De você Trabalhador De você Jogador Ninguém vai apagar Isso E olha como é Hoje está Todo mundo aí Vai dormir feliz Da vida Até o próximo jogo Que é na outra Quarta Todo mundo Vai estar Comemorando E E torcedor Vai viver um momento Especial Porque Cinco anos Atrás O Cruzeiro Estava indo Para o seu Primeiro rebaixamento Na história Depois de ser Destruído Depois de ser Destruído E agora Está em uma Competição continental Que passou a ter Um valor Muito importante Três anos Essa turma Porque o torcedor Só o cruzeirense Sabe O que o cruzeirense Sofreu Vem sofrendo Mas Ali em alguns anos Do 19 20 21 Reta final Do ano passado O filme Que o torcedor Cruzeirense O filme Que a gente viveu Nenhum outro clube No Brasil Sabe o que é E a gente Tem a chance De dar mais um passo Nesta redenção De um gigante De um gigante Que se não me engano Pela décima Sexta vez Está Em uma final Continental E quando o cruzeiro Está nessas competições Dificilmente Essa competição Ela vai se desenhar Se desenhar De um jeito diferente Vão vir Os grandes clubes Do nosso continente Ou do Brasil E o cruzeiro Ele sai passando Por cima De todos eles Então Eu já estou Na expectativa E numa tensão Absurda Para que dia 23 A gente possa fazer Um grande resultado Um grande jogo Competindo muito E com esses jogadores Vendo que Determinados momentos Desta partida aqui Eles precisam ser repetidos É dali Para cima Para a gente buscar Esse caneco Que vai ser fundamental Para a nossa história Recente De reconstrução Valor Valor Para a nossa história Para a nossa história Obrigado.